Se a gente vai para trás um par de anos de anos de 60, você pensa, ok, se a verdade é Aruba para Aruba, sorry, dispensa-me em Aruba, não, mas se um engenho depois chega a luna, de certa maneira é uma história de science fiction, mas hoje você reconhece que é possível. O hidro-cabel aqui tem um, como você diz, um verbando, você coloca um link de dois países no outro. Tem Venezuela na terra, que está menos por US na terra, mas tem Colômbia, que é um engenho para que nós estamos aqui, para ir em direcções, para que não tenha um melhor network, não tenha um sistema muito mais amplo, que acaba que a Colômbia está exportando corrente para diferentes países na América do Sul, entre outros para a Venezuela. Os pesemes nós estamos aqui para ir em direcções, é algo realizável. Se me bem comparar com o Uri-Rama, tem também uma energia alternativa de como o Uri-Rama não vai dar, mas tem simplesmente diferentes explicações. Um, se nós colocamos um Uri-Rama, nós estamos dando nosso meio ambiente, nós estamos dando a vista de nossos turistas, que tem o costume de ir com a lama bonita, sem que tem para o em mole, não, não, não. Então, somente 12% de nossa energia que o Uri-Rama não vai dar, e o custa Riva-Chainstain 5 milhões de dólares, cuota muito mais que acaba com o hidro-cabel, pergunta somente se isso, e não vai dar nem um cento de nossos gastos de energia. 300 de hidro-cabel, nós podemos garantizar o uso, com pelo menos 50% de nossos gastos, o Uri-Rama não vai dar, e o custa Riva-Chainstain 5 milhões de dólares, com a merca mês. Eliminando o Brasso-Chainstain 5 milhões de dólares, como é isso, é um lugar, não vai dar, em suma, um lugar, com a nossa carteira, mas não tem nada de ver com o Brasso-Chainstain 5 milhões de dólares. Isso é um lugar de energia, um lugar de energia, alternativo. A água, tem a água, tem a água de 3,65 dias por ano, o preço não muda, é um lugar de uma década largo. Entre outros, se você vai comparar com um lugar, com o uso de petróleo, a água de 3,65 mil de dólares por um barato, então, 300 de hidro-cabel aqui, dentro de operação, a Rúba lhe beneficia. A gente tem que ter esse projeto, para gerar trabalho, mas, enquanto nós não fizemos algo, na e-baixo de água corrente, Hopi Invesionista, no Robinho Arruba. Essa é a nossa prioridade, para trazer um alívio para o nosso povo completo. Mas, senhor, com o largo é o meu plano, se o Lodura, para mim, poder concretizar oficialmente, num plano de comunidade? Com o dinheiro dele, o que quer dizer custo, não para o território? Sim. Ok. Eu comecei, com o largo e o Lodura, para o ano de 2015, e porto operacional acaba. Então, não é algo, como isso, com o Lodura, até 20, 20, de maneira outra partida, não é, não é, é algo, que por bem na vigor, na vigor, mais lê possível, e para 2015, e porto clá acaba.